Olá olá sejam bem vindos ao canal dos games fixos espero que esteja tudo bem convosco Bom dia boa tarde ou boa noite depende a hora que vocês estejam a ver o vídeo Antes de mais pedi pedir um like e uma subscrição no canal caso gostarem Hoje vamos a um tutorial tutorial que hoje como é sábado Vídeos já sabem nos games fixos é todos os sábados às 21 Vamos começar com um tutorial e vai haver de jogos espero eu se o tiver tempo Vamos lá para o interesse é para o vídeo E hoje queria-vos explicar aqui o Deezer Não sei se vocês conhecem mas o Deezer é uma plataforma de música Ouvir música e este aplicativo que vos vou mostrar Ou este programinha Dá para vocês baixarem música de alta qualidade de um artista qualquer que vocês conheçam Por isso vamos lá ao vídeo Vamos aqui Deezer abre não é? Isto aqui é só baixarem eu vou deixar na descrição do vídeo O link na descrição Vocês baixarem não tem cá 5 segundos não tem nada é só baixar Depois de baixarem não precisam de instalar nada é só abrir Aqui abrem outra vez Vai aparecer esta janelinha E abrem aqui o Deezer do download Eu pessoalmente uso a última Mas qualquer uma faz o mesmo efeito Mas eu pessoalmente uso a última Vai abrir uma caixinha Aqui está ela Vamos para aqui um bocadinho melhor Aqui está Agora vamos seguir a título de exemplo Vamos baixar aqui A minha banda preferida no caso A CDC Vocês não saem Enquanto esperam Dê um like no vídeo Eu agradeço no coração Bem Vamos aqui isto aqui Main Track São São as músicas São músicas da CDC Aqui Main Album Como diz Main Album São álbuns da CDC Aqui são playlists da CDC E aqui são alguns Top São vídeos top De cada banda que vocês escolherem Por exemplo agora vocês querem baixar Vão aqui Boogie Man Selecionam Boogie Man Vão aqui abaixo Me diz Main Download Select Carregam E depois do lado direito vai aparecer aqui Boogie Man Vamos Baixou Está Feito Baixou No meu caso Ficou aqui nesta parte Vocês estão a ver Boogie Man Aqui está Bem Espero que gostem O tutorial era só isto Esta é a inauguração de 2017 Espero que tenha ajudado Espero que tenha ajudado alguém Aguardo o vosso like A meta para este vídeo são 10 likes Não é muito Mas para mim é o suficiente Muito obrigado a todos Bons vídeos Bons jogos Até a próxima E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau